Então, meus irmãos, para eu falar de 2018, eu preciso voltar no ano de 2017. Foi um ano muito difícil, foi um ano de muitas lágrimas, foi um ano de sofrimento e chegando no final do ano, em 2017, Deus colocou no coração a missionária Catiane, minha esposa, junto com o Ministério de Intercessão, de fazer uma campanha em prol do novo templo, visto onde nós estávamos, era um local muito limitado, e aí Deus deu essa direção para minha esposa, e junto da minha esposa, as guerreiras de oração que com ela acompanham nessa batalha, nessa luta. Para muitos foi loucura, até que passando na Rua da Guia, vimos um galpão jogado, largado, todo sem de mate, todo somente no tijolo, só estrutura. Até que no mês de dezembro, nós entramos no acordo, assinamos o contrato, debaixo de uma promessa, debaixo do que Deus tinha prometido, atendendo o clamor e a campanha das mulheres de oração desta igreja. Em janeiro, teve a nossa festa de quatro anos, da DCEP, quatro anos, e foi a última festa no antigo templo. A obra ficou por nossa conta. Não tínhamos dinheiro, não optamos por ajuda política, e daí, simplesmente, a igreja abraçou a causa. Abraçou a causa, cada um liberou o limite do cartão de crédito, e ali compramos todo o material. Engraçado é que, enquanto o material chegava de uma vez só, as pessoas passavam na Rua da Guia e se perguntavam, o que vai ser isso aí? Porque via tudo chegar de forma muito rápida, muito rápida, muito rápida. Um mês, após a festa da igreja, e um mês, os obreiros dessa igreja, trabalhando incensantemente, finais de semana, era todo aqui, trabalhando, dobrando, de um dia para o outro, as irmãs faziam café da manhã, almoço, janta, e estávamos aqui, trabalhando. Eu, na verdade, não vou dizer que estava trabalhando, mas aquela, como é que eu vou dizer, aquele apoio moral, né? Eu tinha prazer de estar aqui. Todos os dias eu estava aqui, com meus irmãos trabalhando, junto do pedreiro piloto, que é o Bento, e o seu ajudante, nosso irmão Paulo, que hoje é nossa ovelha, né, e tem trabalhado aqui nessa igreja, como um obreiro, que é o irmão Paulo. E aí, o nosso carnaval foi aqui dentro também, carnaval nosso, retiro, foi aqui dentro, trabalhando, e virando noite e noite, noite chuvosa, noite fria, e os obreiros aqui, obreiros que tiveram problema com suas esposas em casa, de tanto que trabalharam nessa obra, deram teu sangue aqui nessa obra, deixaram aqui suas lágrimas, seu suor aqui nessa obra. Primeira semana após carnaval, a igreja já estava sendo inaugurada. A parte interna, toda pronta. O que nós perdemos no ano de 2017, como eu aqui falei, serviu de aprendizado. Hoje, nós estamos aqui no lugar três vezes maior que o antigo templo. E o número de membros desta igreja também triplicou, porque com toda dificuldade, nós estávamos debaixo de uma promessa. Então, gente, a DCEP não para, a DCEP não tem descanso, e vamos seguindo em frente a DCEP 2019, o ano da reforma.